E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, domingão, hoje, previsão de chuva o dia inteiro, tá? Esse menino é até de noite, tá chovendo, essa noitezinha ali, ó, salgado, quatro reais, salgado e suco, suco, dois reais, vamos usar abóbora aí, hein? Domingão, hoje dia, dez, tá de quanto, filho, a abóbora? Quatro reais, cinco, dois, quatro, cinco, dois, quatro, cinco, dois, quatro, cinco, e a melancia tá quanto? Ela é de quinze, vinte, vinte, cinco, quinze, vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e vinte e cinco. Pegou sereno. E as manguinhas, tá quanto, querida? Sete por cinco, e tem o alí de um real também. Essa aqui é sete por cinco? Isso, essa aqui é uma real unidade. Essa aqui é uma real unidade. Tem uma mão oito por cinco, banana, três por seis na casa. E o limão? Limão sete por cinco também. Na volta passa aqui. Você vê, gente, choveu a madrugada inteira. E ainda teve uma festa lá na Praça da Família. Parece o que o prefeito fez. Aí, você chega na feira lotado do Filipe. Tô animado, né? Tem gente que veio do direito da festa pra cá. Vamos levar daninho. Lá, minha querida, já vai. Bom dia. Tem essa manguinha. Eita, não vai. Olha a fila do carro ali. Ah, tá filmando tudo aí. Tá filmando tudo aí. É isso aí, ó. E aí, como é que foi hoje? Como é que foi as corridas dessa madrugada? Rapaz, eu vim à noite, vim à noite. Desde ontem, desde a partir das quatro horas da tarde de ontem. Quatro horas? Até agora. Até agora que eu vou pra casa, vai dar nove horas da manhã. Aí, ó. Nove horas. O pai tá aqui. Teve uma festa ali, não foi? Teve uma festa aqui na... Na Família. Na Família. Ah. Previ três atrações. Dá... Dá uma boa de corrida? É... Contar com as amigas e... No final é... Xero Lima. É? Aí. Eu não vou tá pra casa, eu não souberto. Eu não posso... Olha o cantor. Aqui tão sozinho, eu não tenho ilusão. Vai ser o meu irmão. Vai ser o seu. Olha, é. Isso que eu fiz. Olha, como é que vai ficar. Abenço. Ao meu lado só resta a sua vida. Não. Isso vai dar beijo. Não vem uma. E eu vou dar feijo pra pessoal. Vou mostrar o movimento da feira. Que noite a gente vem na casa. Tá bom, tá bom. Vamos desprepar. Vamos ver o que me deu. É, meu povo O Mateuzinho não ganhou hoje, não Aqui a água de coco é R$2,50 O gaúcho aí, ó A água é de coco, a partir de R$2,50 Ah, o Mateuzinho está ali hoje Aí eu falei assim, o Mateuzinho não veio hoje, não Hoje tem um aipim aí É, esse está Enxuto, hein Ei, irmão Antônio Separa aí pra mim uma couve Um a couve, o que o senhor manda mais? Um coentro Um a couve, um coentro, tá vendo? Bom dia, bom dia, família Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Eu cheguei ali e falei assim, rapaz Bom dia, bom dia Matheus não veio hoje, não Não, meu Deus É que não pulamos de ponto hoje Bom dia, população de Porto Seguro Seja bem-vindo ao bairro Baenão Na feira aqui, ó Toninho, Matheus, Galego Trabalhando junto Olha aí É isso aí Colado Colado Amanhã não chove não, hein Uma couve e um coentro Uma couve e um coentro, o que mais? Só esse mesmo Caprichando uma couve pra fazer suco Ó, essa mesmo aqui É, ó Fazer suco Couve Coentro Aipim, manteiga Aipim, manteiga Aipim, original aí, ó Essa resposta foi boa Ah, mas aqui é assim Porque o cliente é bom Quando o cliente é bom Ele deixa a caixinha, a caixinha Deus abençoe Falou, meu irmão Que bom dia Olha aí Aê, ô Jair, e aí, ó Fala, rapazão E aí, como é que você tá, meu querido? Firme e forte Melhor agora que eu tô lhe vendo Com vida e saúde Hoje tem 10 mangas Espada por 5 reais hoje, ó Sacola cheia de banana da terra Paga 10 10 por 5? É, é Sacola cheia de banana da terra Na ponta da banca é 10 E 10 mangas e espada por 5 reais, ó Hoje tem 3 amacaxi por 10 Hoje tem Fala, meu querido Manga e espada é 10 por 5 E manga tome da grana Cinco mangas Aqui, gente, ó Aqui, ó 10 mangas por 5 reais, ó Você separa aí pra mim 10 mangas? É É 20 Ah, é 20? Ah, até 20 Agora que eu entendi, meu É 10 mangas e espada aí é 5 É 10, viu? É 10 é 5 Aí a sacola cheia de banana aí é 10 20 Sacola cheia de banana da terra é 10, viu, mãe? Não, eu pego aqui, eu pego aqui Que vocês não vão ficar perdidos aí Só bota aqui a sacola que eu vou Essa é melhor É Essa é a cara verde, mas ela tá madura, não tá? É Três Quatro Cinco Dois Amanga, deixa o 5, vem A quarta, Amanda 10 por 5, 10 é 5 Se não for molhar, eu vou botar meus olhos Não, 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 eu vou botar meus olhos Sacola cheia de banana na terra Olha a minha resposta Não, eu não conheço não Três, seis, nove Deu aí quanto aí? Deu? 10 10 por 5 10 por 5 Falta uma ainda aí Sacola cheia de banana na terra paga 10 hoje, viu Vixe a sacola de banana paga 10 Maraca já seis é o quilo, mãe Nossa, fica amassado aqui Batata doce, cinco reais é o quilo 10 manga e espada hoje é cinco 10 é cinco Eu falei 10 manga e espada hoje é cinco Tu guarda pra mim lá em um lugar aí bem... Ai, ai Senão daqui pra lá vai virar suco Tão chovando não dá certo aqui, mano 5 por 5 Tão sai no carro não Tão chovando não dá certo aqui, mano Pega aí, pega aí no back fraud Pega no back fraud Hoje é promoção Promoção do Gugu Gugu Fruta É o back crowd E agora? Olha o bigode Como é que está aí a manga Como é que você está meu querido Diga as promoções para o pessoal As promoções aqui é 6x5 Hoje aqui é 8x5 4x5, melão de 6 Tudo hoje é no back crowd Olha aí o back crowd E aí Daiane E aí Fabrício Poxa, no dia da chuva Miquel deixou vocês Ficou em casa Ficou em casa Ficadeira, queimada Eles iam ficar em casa Saber que está morrendo Foi para a coroa A chuva levantou a senha Aí teve que arrumar as coisas Então foi feia a chuva para lá Lá chove tudo Que é aberto, né? Está de frente para o mar, né? E aí como é que é a promoção aí, Daiane? Hoje 3x10 3x10 aí, gente Tomate, cebola O alhozinho A cenoura A batata Esse daqui também entra no pacote Baterraba, maçã Baterraba, maçã E esse aqui é o quilo, né? A abóbora é 5 reais A abóbora é 5 reais Cadê a Camille? Cadê você, Camille? Camille, eu já te perdi ela Ah, é? Perdi a Camille Mas você deu uma herança boa para ela Uma casa fechada dessa aqui Bom dia Se deserdou bem, né? Deixou a filha bem Olha, como é que é os temperos aqui, Camille? Copinho dá 3, 2 e 5 3, copinho 3 Promoção de chuva Ah, é promoção de chuva Agora cedo 1 é 3 e 2 é 5 Qual é o corante esse daí vermelho? Qual as folhinhas que você tem para chá aqui, para fazer chá? Ó, tem aqui ó, pra tudo o nome dele Como é que é? Pra tudo Pra tudo Canela de véi Canela de véi Para você ficar calmo Camomila Ah, você me arranja um pouquinho dessa camomila então? Aham, sucupira Sucupira Isso Vira bom para a garganta, né? Isso, tem um bodo Bodo Tem um himbisco Tem um sene Tem um chá verde Chá verde é qual? E esse daqui ó Esse aqui é o chá verde Pra emagrecer Cavalinha Cavalinha Pro fígado Isso, maravilhoso Cavalinha bom pro fígado Ai gente, não tem só tempero Também tem folhagem pra fazer chá Tanto chá terapêutico Ou chá pra tomar de manhã, né? Também tem um açafor em pó natural mesmo Puríssimo Tem gente que gosta pra fazer Qual? Não O açafrão Ele tá ficando sabendo Acho que é esse aqui Não O açafrão, é? Isso O açafrão acho que é só uma ideia aqui É, esse daí mesmo Aqui ó gente, açafrão, ó Açafrão puro, né? Isso Açafrão puro aí, ó Anti-inflamatório Maravilhoso ele É, e a canela, né? Canela já tem que ter calor Termogênico e anti-inflamatório Também, que ela é só Isso aqui, isso preto aqui, o que que é? Sabe que não é de carne Dá uns temperos aí, gente Tem temperos pra todo tipo de carne Frango, peixe Dá um churrasco Até piranha Você tá ficando ganhata igual o seu pai, viu Camilo? Você tá ficando ganhata igual ele, viu? E aqui, isso aqui é o que? É... Entender? Vender isso Vender Já tá até acabando Ah, as pimentinhas E um beijo de coco E você me arranja um pouquinho do tempero da... É, fazer um chá Um chá de manha Esse tempo ainda chuvoso É, tem que tomar um cházinho mesmo Meu pai... Ah... Espera aí, gente As barraquinhas Esse aqui tá vendo no meio Olha os pãozinhos em caseiro aqui, ó Presunto com queijo Esse pãozinho aqui é de quanto, querido? O cara é recheado ele com queijo Presunto com queijo goiabada Ele recheado é 13 reais Ele sem recheio é 10 Fresquinho não vai conseguir O recheio é 13 E sem recheio é 10 reais Olha, gente Pãozinho em caseiro aqui na barraca da... Não é a Neia, né? É, da Leia Leia A Pioca da Leia A Pioca da Leia aí, ó Obrigado, querido A manteiguinha A manteiguinha tá de quanto? A manteiga tem de... De 12,25 De 12 reais, assim, ó E a outra maior de 25 Direto da roça Diretamente Aí Barraca da Leia aí, né? Perdão, Leia Aí, ó É tapioca... Isso aqui é o bolo de beiju, né? É o bolo de beiju Tapioca e pulpa Esse aqui é o ensalpadinho Até menos Você tá no Mercado Central, né? Mercado Central Qual o dia que você tá lá? No sábado E hoje é que... Ah, tá no sábado de manhã Até que hora você fica lá? Eu fico até 11 horas Tá, então tá bom Gosto de tapioca, né? Comer tapioca Beijo, olha, não tem, menino Olha o salgadinho ali Que bom? Que bom? Olha o espanho de prato Que vale o espanho de prato Valeu Valeu Olha aí, meu querido Como é que você tá aí? Me diga aí a promoção Olha aí O quilo por 10 reais Aqui é a boutique do tempero Boutique do tempero É A mulher é chique mesmo Olha aí Que responsa aí, ó Parece um shopping O negócio dela aqui, ó Olha o capricho A famosa Biscira Baiana Você já ouviu falar já? Biscira Baiana É a melhor Biscira Baiana Aqui do Porto Seguro É Se por acaso você não quiser Vim aqui no Bahia não Não conseguir vim Você pode também Encontrar lá no No mercado lá Do Mercado Central Legal Bom dia Jóia O que que você tem De folhagem pra chás? Chás É só Eu tinha muita coisa É só canela, né? Que você tá tendo, né? Não, eu tenho canela Eu tenho muita coisa De tempero Ah, isso Tá explicando Então eu doei Toda a minha parte de chá No valor de mais de 10 mil reais Ou eu botava o chá O tempero Ah O espaço Eu tinha Toda a coisa Só era chá Eu tirei Eu mesmo Pra tempero Porque na hora Mas não doi Dar as minhas No sono É E a folhagem Também ocupa muito espaço Eu tô vendo O que que você tá fazendo? É metade carne Metade frango Metade carne? Metade carne Metade frango Aí eu vou fazer Os temperos Ah, você coloca Isso aí também No tempero? Sim Ah, isso aí É uma metade Olha aí Então esse tempero É pra frango Isso aí Você coloca agora Tem metade frango Tem metade frango Metade frango E agora o de carne A carne o negócio é Não tem como não olhar Ficar Saiu Ali? Ele quer os dois juntos Entendeu? Aí isso é Ele quer 15 reais 15 reais Até dezembro Até dezembro Sobe o preço de tudo, né? O combustível, o frete Ah, sim, sim Aí tem a atualização Isso aqui é tempero de que, Lu? Bife É bife, é? Só temperar Aham Aí, gente Tempero da Lu Todos os domingos aqui, ó Essa barraca chica E lá no mercado municipal Dia de... Quinta e sábado Quinta e sábado Até mais, Lu Até mais Chovendo aqui, ó Olha aí Molhou Molhou aí? Molhou aí? Não, não Não molhou, não Não tava molhando Ei, rapaz, hein Até Bezerra da Silva hoje Tá com frio hoje Negócio hoje foi brincadeira, né? A chuva foi forte, né? Não é, Bezerra? Ah Já começou o freio da manhã É Isso aqui é banho de porco, né? É banho de porco, é É banho de porco Luta mais, meu querido Não é na feira, meu povo Quem não é inscrito do canal Se inscreve no nosso canal Segue a gente aí no Instagram Que você acompanha Tudo De comida De bebida De comércio Soporto seguro, né? Alguém tá por aqui Não vai dar pra Não vai passar aqui, não, né? Olha o Zé da Onça ali Olha o Zé da Onça Ou tem casa cheia Olha o Zé da Onça Zé da Onça Direto do frigorifo Direto de Onápolis, Bahia Bora Bora, bora Tudo carimbadinho Direto de Onápolis Tudo frigorifo Tudo frigorifo de Onápolis Direto frigorifo Bora, é Aqui não é gado matado na moita, não É desse jeito É desse jeito É o boi gordo ou o boi nativo? É a vaca gorda Bora, bora É isso que eu tenho com vaca É, vinte e oito Vinte e oito De segunda E a de primeira Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito De segunda Vinte e oito Vinte e vinte lá De vinte Ah, vinte reais Isso aqui é a feira, hein? É, assim? É É, também Ó, ó Esse é maravilhoso É, chão Essas aqui é vinte Qual é o que é vinte? Vinte, qualquer uma Vinte Olha o que é cheiro de dentro Olha aí, gente Essa feirinha aqui, ó Esse mercadinho aqui Você compra Miúdo, ó Dez reais Vou botar dez reais, ó Carne e papejão Aí aqui de domingo É domingo o pessoal Funciona aqui Mercadinho aqui Só que dia de domingo É até na parte da manhã, né? Dita de semana E acho que funciona Na tarde também Pois é, gente Canal Família Porto Feliz Você encontra aqui Boa Aqui você encontra E aí, gente Aqui em Porto Seguro Você quer Conhecer Porto Seguro Conhecer a cidade Conhecer a cultura da cidade Se inscreve em nosso canal No YouTube E no Instagram Segue a gente aí Deixe seu like Dita de domingo A gente tem os vídeos Da feira, né? Mostramos na sexta-feira Passarela Família Porto Feliz Foi o primeiro canal Em rede social No YouTube Aqui uma rotina De vídeos Sobre os pontos De comércio Que é Cotidianamente, né? Tipo a passarela Toda semana Você assiste o vídeo Atualizado da passarela Em tempo real Aos domingos Você vê o vídeo Da feira Vídeo da praia Mais bagarada De Porto Seguro Quanto que é o saquinho De mamão, querida? Ah, cinco reais Cinco reais O saquinho de mamão, gente Barato, né? Pasteles Olha o menino do coco Olha o menino do coco E aí, como é que tá A aguinha de coquei, querido? Chegar Bora aí Você tava pra festa, menino? Ah, o coco chegando Ah, o coco tá chegando agora Não é nada Mas e qual o valor das águas? O coco de quatro, de cinco O litro é dez Quatro, cinco e dez O litro é dez Tá certo? Falou Até mais Ah, as manguinhas aí, ó É, a manguinha é tanto pra almoçar, hein Hoje é isso Vou levar porque o dinheiro é meu Oito por cinco Eu levo, eu te pirrado Eu levo Aqui é que eu te pirrado Porque não briga Eu não compro 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 Vou ver se vem Olha aí Tá cheia Vamos entrar aqui dentro do mercado Olha aqui, gente Olha os peixinhos aqui, ó Peixinho fresco Acabando gel aqui, ó Acabando gel Olha a carinha pra fazer Poqueca E tilaca E aí, Jubé? Cai de quanto a tilaca? Vinte e três Joga o peixe Rapaz, você aí Olha a tilaca aí Que peixe é esse? Que peixe é esse com pintinha vermelha? Esse aí é o olho de gato Olho de gato? É o olho de gato Ela tá mais tão normal Gato Gel do peixe aí, ó Tá tendo tamarão fresquinho também aí? Não Só peixe, né? Só congelado Olha ae quem tá aqui, meu querido Olha ae quem tá aqui, meu querido Dessa chuva aí, né? É E aí os peixinhos aí, meu querido Tá de quanto? Tá de quanto? 20 reais de quilo da tilaca 20 reais de quilo da tilaca Aqui, olha Vamos ver se a gente achou Mais um peixe aqui Olha ali, peixe agora aqui Já é leitura Vamos correntar uns toicinhos aí, ó E aí, meu querido? Tá bom A costelinha de porco Esse mercado coberto aqui, gente Ele vende mais carne, né? A parte de carne fica aqui Lá daqui dentro, né? Olha aí E aí, meu sabinho Olha aí Esse aí, o Gil do Pato O homem que lava bucho de moio com água de coco E aí, família? Bom dia, família Bom dia, boa tarde, boa noite Você tá aí na limpeza do fígado? É Olha o fígadozinho, gente, o cara O fígado já limpa o buchinho branquinho Olha o ubrizinho aqui, ó O pessoal usa o ubri pra assar Aça o ubri, né? Ou salga ele e coloca no feijão também Fica bom E esses aqui também colocam no feijão Oi Quem é esse? O homem mais velho lá de Cabralha É mesmo? Vende porco e toicinho Ah, vende porco e toicinho? Lá em Cabralha Chegou lá no mercado de Cabralha Pode procurar seu pulu Quem não conhece seu pulu lá de Cabralha Não conhece ninguém Ah, o homem é famoso Como é que é? É toicinho? Toicinho, carne de porco Caipira lá Ah, tudo de carne de porco, aí Tem que ir lá É que agora você ficou em rede nacional É Aí, gente, o mercado de Cabralha Qual os dias lá, São Luizinho, que o senhor trabalha lá? Qual os dias? Sexta e sábado Sexta e sábado Sexta e sábado Sexta e sábado Ah Você vai até comprar uns dez porco lá Porque vai encher de gente, viu? Ah, daqui a pouco eu passo aí Vai lá Olha aí Olha aí, Fabrício É para você comer agora assado Aí é vitamina B na veia E nós temos que agradecer muito o prefeito Porque o prefeito fez uma palestra lá sobre o mundo do autismo O mundo do autismo É, e aí como eu tenho quatro filhos autistas Olha aí Então nós dois somos dois pais autíficos, né? É E lá foi muito bom, muito bom E ele falou Porque eu não aprendi muito Mas o que eu aprendi A gente tem que botar em prática Sim, sim Verdade Porque o tratamento ele começa dentro de casa Dentro de casa Porque não adianta você levar ele para o médico e dar remédio para ele Mas sendo que dentro de casa você não está fazendo as coisas certo Não dá o apoio, né? É Verdade E às vezes você tem de casa E você começa dentro de casa Mostrando amor, carinho, afeto Porque é muito difícil você ter filho de um artista E nós temos que agradecer que hoje tem mais esclarecimento sobre o mundo do autismo, né? Segue lá, Gil do fato Gil do fato, isso aí Valeu, Gil Gostei da paliência Isso aí foi boa, hein? Show de bola, Gil Sempre tem que estar melhorando É Falou, Gil do fato Tchau As carnes ali também As carnes bonitas ali hoje, ó Carnes gordas A gente vai lá Aquele outro açougue ali, ó As carnes ali Bonitas as carnes, ó Ó Isso aqui é o contra-filá Que show, velho Isso é o contra? É um contra-filá Que bonito, hein? Quanta carne de primeira, querido? Quarenta e dois Quarenta e dois Bonita a carne dele aqui, né? Olha o chá quezinho, a linguiça Seu manel E esse chá que bonito, meu querido Quanto que custa? Quarenta e quarenta e cinco Quarenta e quarenta e cinco Olha o chá que top, gente, ó Tudo limpinho aí, ó Isso aí pra botar no feijão Olha, ó E lindo, hein? É prazível o negócio E aí, meu querido? Joinha E aí, como é que é o preço aí do Do bucho aí, do pé de boi? O pé de boi é dez O bucho é quinze reais Dez e quinze aí, ó E o sharkzinho? Trinta e nove, nove, nove Trinta e nove Quarenta reais Quarenta reais Dá a conta de abano Jabá Jabazinha Gerson da Farinha Esse é o Gerson da Farinha Bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite Ó o amendoimzinho aqui, ó, gente De amendoimzinho Tem a Farinha, a Farinha de Burarema Farinha da 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 Roça, não, que ele fala Da Colônia Aí, ó Farinha, gente É um alimento que faz parte Da alimentação do baiano Olha Nossa, a Farinha da Bariana Que escolheu ele pra ela, ó É assim A farinha faz parte da alimentação do baiano, né? Acho que ele gasta mais farinha do que arroz, não é? Olha. Olha. Olha na casa do meu pessoal lá, gasta o que gasta de farinha, não gastou no arroz. Mas tem gente que ele já não come, né? Essa amarelinha aqui também é top, viu, gente? Essa aqui é a Borarima, é? Essa daí é 6 reais e a outra é 5 reais, viu, gente? Aí tem assim uns pacotinhos de biscoito também, né? 5 reais por meu ventinho, gasto da canela. Show de bola. Ok. A leitinha é essa aqui? Olha essa daí. Essa aqui. Essa aqui é a leite vinho, gente. Ele é mais fininho. E pra cá, se você quiser, é mais grossa essa daqui, ó. Essa aqui. Essa daí é qual? É. Essa é o Intermédio. É muito muito, né? Essa aqui é de alfobassa, ó. Essa é de alfobassa, né? Aí tem farinha de 5 e de 6 reais, tem amendoim de 5 reais. Tem um biscoitinho aqui, ó. Que é o biscoito de bejú, né? Por que que é amarelo? Que é o tipo de aipinho amarelo. É. Que o amarelo é mais natural? É mesmo? Não. Aí tem um pouquinho de coco e um pouquinho de açúcar. Ah, sim. Quase sem açúcar. Aham. Show de bola. Dona Lili. Bom dia. Bom dia. Olha o tempero da Lili, gente. Aí, ó. Bom e gostoso. Do mesmo jeito. É. Daquele jeito. Feito na hora. No capricho. Ela tem a maquininha dela aqui, gente. Por acaso, se você quiser uma, é a pimenta do reino. Ela mói na hora. Tem o cominho. Tem uma rapadura. Ó, a gente tem rapadura aí, hein? Tem a rapadura. A rapadura aí. Feito na cana de açúcar. E aquele alho macho que o pessoal procura lá. Alho macho? Ó, aqui. É um dente só, ele. Ah, é? Esse aqui. É bom para remédia? É. Esse aí é o alho macho. Alho macho. Vocês já viram esse aí, gente? É, bebendo. Eu mesmo. Eu não sabia, não. Alho macho. É bom para que tipo de preparação, né? É. É. Estamos aqui. Ligado aqui. E a dona está na tarifa hoje. Com caranguejo grande. Pilambresa, fresquinha. Filé de camarão. Catada de garadu. Catada de siri. Lá no Box 2. Gel. Ô. Agora de manhã? Agora pela manhã. Agora pela manhã. Até que horas? Ela vai estar lá até meio-dia. Até meio-dia. Olha. Olha. Catada de siri. Olha. Cebolinha. Tem alho. Tem um dedê. Um alhozinho. Querido. Como é que você está aí? Amanhã vocês não trabalham lá não, Natália. Não, né? Amanhã não. É na terça, né? Que vocês vão estar de volta lá, né? Lá no Box 2. A Gelvana hoje está lá. A Gelvana hoje está lá. Se sobrar caranguejo, amanhã eu estou lá também. Aham. E se não, na terça-feira nós vamos estar lá. Mas hoje, Gelvana... Até meio-dia. Até meio-dia. Os caranguejos estão top. Fresquinho. Fala aí o que você der. Caranguejo. Caranguejo. Lã Preta. Catado de Aratu. Catado de Chirinho. Filé de Camarão. Camarão maluquinho. Suru. E abuando caranguejo. E abuando caranguejo. É. Só amar isso. E aí se a pessoa quiser... Já está funcionando lá os barzinhos ainda? Está funcionando. Quem querer encomendar agora certo, liga para a Gelvana. 973-981-95-5468. Repetindo. 73-981-95-5468. Porque mesmo que por acaso ela não... Se ela fechar lá, ela chamando esse WhatsApp... Isso. Mas agora cedo às vezes está com preguiça de sair na chuva. É. Liga e comenta. Faz um mix que ela guarda lá. Só vai pegar no box 2 na tarifa. Box 2 na tarifa. É certinho. Obrigado. Dá no meu amigo. Tchau, tchau. Aí gente. Você chegou aqui na Feira do Baianão. Aqui é a barraca da Jo. Ela também vai estar atendendo lá na Praça da Família. Depois eu vou mostrar para vocês aí os dias que ela atende lá na Praça da Família. Aí aqui tem o Marmitex. É dois tipos de carne por R$30,00 e um tipo de carne por R$25,00. Dá para preparar aqui, ó. Olha aí, gente. É um feijãozinho aqui, ó. Feijão rico, delicioso. São dois tipos de carne por apenas R$30,00. os todos que que temos aqui. Fiz de Ai, gente, café da manhã do Baiana. Ó. Aqui é influência em raiz, ó. Nove horas da manhã. E ó o café da influência aqui, ó. Ó. É, aqui a gente faz o jejum com... Com bucho, ó. Hum. Aqui representa a Bahia, viu, meu povo? Aqui, ó. Aí, ó. Vem pra cá, se inscreve no canal aí, ó. Segue a gente, família Porto Feliz Oficial. Vai, gente, o que eu comprei lá no Zé da Onça. Vem olhar. Ó. Olha. Show de bola. 2,8 kg isso aqui do carro. Foi pra mim a 20 reais o quilo, hein. Se eu não me engano. É bonito, hein. Tá bonita, gente. Olha aí. Ó. Que linda. Ó. Olha a qualidade. Manta de carne. Quase 3 kg de manta aqui, ó. Já dá a zona boa, hein. Já dá a onça. Já na feira. Feira do Baianão. Todo domingo. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita.